E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal! E olha quem vai ser a criança que a gente vai turnar hoje, sim, isso mesmo, o carro que eu não sei o nome, então deixa eu sair e entrar nele de novo. É o Winnie Ease Compacto, velho, é muito legal esse carrico aqui, ele é bem da hora de dirigir, bem fácil também. E a gente vai turnar ele, vamos ver o que dá pra fazer, deixa eu ver se ele é... ele tem aquele teto conversível? Tem, velho, olha só, rapaz, é muito chique, né, velho, caraca, ó, haha, mano, é muito da hora, então vamos lá, vamos turnar essa criança aqui, vamos ver o que tem pra fazer. Eu queria agradecer a vocês pelo apoio que vocês vêm dando com esta série, a gente tá turnando diversos carros, esse aqui foi um dos que vocês pediram bastante. E se vocês gostarem do vídeo, não deixem de continuar dando o apoio de vocês, a gente tá passando por uma fase bem complicada no YouTube com queda de views. E, então, cara, esse like que vocês dão e esse favorito é realmente muito importante, tá, pessoal? É o único jeito da gente manter a nossa contagem de público, né, porque não dá pra confiar mais nas visualizações, né. O capô tem saída de ar, é um carro bem simples, mas bem legal, vamos colocar a buzina de palhaço nele. Luzes, farol de xenon, né, pra ficar da hora, placa, hum, eu vou colocar aquela placa, essa placa aqui, eu gosto da Lê Clássica, ela é legal. Tá, temos duas cores pra fazer, mas a gente vai escolher depois, antes vamos colocar uma saia no carro, suspensão, vamos jogar ele lá no chão, olha, velho, ele baixadão fica da hora, hein, jovens. Transmissão de corrida, um turbo no talo e as rodas a gente vai escolher depois também. Janela, fumei escuro, ué, não vai me dar nada, então vamos lá agora pras rodas, né, o tipo de roda de carro esportivo mesmo, ou de caminhonete, vamos ver de caminhonete, tem alguma legal pra ele? Porque ele é pequeno, é contraditório colocar uma roda de caminhonete nele, né, e vamos agora colocar uma cor, que cor que eu vou colocar nessa roda aqui? Pô, ainda não sei, deixa eu colocar ele em pneu personalizado antes, pneu à prova de bala e a fumaça dele, vamos fazer, vamos fazer ele com detalhes verdes, vamos trabalhar no verde em cima desse carro, beleza, pessoal? Então eu vou colocar a própria cor da roda verde também, e vamos trabalhar então o carro, alguma cor e os detalhes verdes, beleza? Tá decidido pelo menos isso, eu gosto desse verde lima demais, acho que os carros que eu mais gostei foram esses que foram verde lima, né? Deixa eu ver a pintura, se a gente consegue colocar uma cor principal, bom, a cor principal eu não quero pensar, eu quero pensar no metálico verde aqui, vamos ver, chegar aqui no verde, verde lima, né? Deixa eu ver o que temos aqui, ó, verde lima, não, verde lima, aí beleza. Ó, já ficou bacana, velho, eu já comecei a gostar, vamos ver só a cor principal, eu acho que eu vou colocar alguma coisa fosca, vamos ver o que fica bem bacana com esse carrinho cor verde aqui, e preto fosco. Puta, acho que não tem nem o que pensar, né, pessoal, ficou muito da hora. Deixa eu ver se tem algum que fique legal também, ó, não, é o preto mesmo, ficou da hora demais o preto fosco, ó. Ó, moleque, esse aqui ficou louco, hein, galera? E aí? Pessoal, lembrando que eu sempre peço pra vocês aí, né, a avaliação do carro, então se você gostou, deixa aí a sua nota de 0 a 10, e também tem a da perseguição agora, então são duas coisas que vocês vão avaliar. Além disso, eu estava falando que é importante o like de vocês, e se vocês gostam de dar risada, não deixem de passar no meu blog de humor, sim, www.patifaria.com.br é o meu blog de humor, é o blog de humor do Patif, muita coisa legal lá, não tem praticamente nada a ver com o canal, é só uma segunda alternativa pra vocês darem umas risadas. O site tá mega leve, tá aí na descrição, clica lá, dá uma olhada, vocês vão curtir, beleza? Bom, estamos aqui com o carrinho todo, pá, deixa eu, vamos ver, se com ou sem teto, pessoal? Deixa eu ver, fecha o teto aí, rapaz. Não, sem celular, é teto. Eu quero teto! Peraí, pessoal, não sei por que tá falhando. Eu tô segurando analógico aqui, não tá indo, ó. Agora foi, Lesk, ó. Vixe, olha, o vidrão fumê fechou. Moleque, estamos prontos para a guerra. Esse ficou show de bola, hein? Não quero falar nada, né? Não quero ser mala, deixa eu até pôr ele aqui numa posição bem legal. E a gente mandar uma cantada de pneu, ó. Ó a tração fronteira no carro. Tração frontal, né? Nas rodas dianteiras. Beleza, vambora, vamos começar a fazer a nossa graça aqui, né? Bombas adesivas, primeiro vai ser naquela criança ali, ó. Eita, eita, porra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Meu Deus, sete carros, velho. Eu fui um ataque terrorista quase, e a polícia tá vindo na moral. Porra, eu sou um monstrinho, rapaz. Nossa, eu quero ver a polícia me pegar com esse carro aqui, jovem. Rápido, pequeno. Mano, mega fácil de dirigir. Ih, polícia a pé vai me dar dor de cabeça. Esse aqui não é melhor eu sair de perto. Oplês. Oplês. E vocês? Vamos já mandar aqui, ó. Haha, moleque. Caraca, o carrinho ficou muito legal, velho. A gente acertou a mão nesse aqui, hein. Não queria falar nada não, porque vocês ficam falando... Ah, sapatinho, você não manda nada de túnel, hein. Mas, ó, esse ficou da hora demais, velho. Meu Deus. Meu Deus. Vamos só mandar aqui, ó, mais uma bombinha. Opa, brequei. Dei a ré e... Bom. Eita, porra. Nossa, segura esse busão aí na sua cara, então. Foi uma boa frase pra esse vídeo. Segura o busão. Opa! Pensaram que eu ia me enganar, né, seus filhos da mãe? Vamos aqui, ó. Já estamos na subida. Vocês sabem pra quê, né? Vocês sabem pra quê que eu tô indo, vindo na direção norte aqui. Estou procurando... Opa, vamos trazer a perseguição pra calçada, velho. Por isso, será que a polícia aguenta, viu, pela calçada? Eita, porra. Eu preciso puxar a corrida aqui pro... Pro topo, né? Pra que eu possa... Uou! Filha da mãe. Pra que eu possa mandar na bomba. Bomba adesiva no helicóptero. Eita, porra. Consegui. Nossa, essa foi da hora, moleque. Nossa, os caras tão vindo tudo na minha direção, velho. Como é que eles tão prevendo os meus movimentos dessa maneira? Isso é meio absurdo, hein, jovens? Bom, explodi mais uma galera ali. Não sei bem o que aconteceu. Nossa, velho. O carro pega uma velocidade absurda, mano. Caracoles. Eles tão vindo ralando. Eu tô na subida. Vocês sabem por quê, né? Ai, 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 ai. Puta merda. Me pegaram de frente, travaram. E ai, os caras arrebentaram no tiro. Putz, não consegui explodir o helicóptero. Pessoal, mesmo assim, foi uma perseguição bem legal. Principalmente pelo carro que eu tava, né? Eu achei que ele deu uma pitada muito louca no jogo. Se você gostou, não esqueça do seu joinha. Seu favorito, se inscrever no canal. Para muito mais conteúdo. Queria agradecer o apoio que vocês vêm dando nessa série aí. Há tempos, né, velho. Isso tá me motivando demais a continuar fazendo. Então, não deixe de apoiar nessa. E se quiser dar umas risadas, o blog da parte faria na descrição. Além de todas as minhas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook. Rooks e Orkut, pra quem usa. Tem de tudo lá. Nossa, explodiu a cabeça do cara, gente. Olha isso. Caraca, eu nunca vi tanto sangue no bagulho, velho. O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver na câmera aqui, primeira pessoa. Olha, velho. Meu Deus do céu. Bom, pessoal. Então é assim que vamos finalizando. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. E vá. Nossa, como eu sou cruel. Gente, que horror. Olha, o videogame deixa as pessoas violentas. Até a próxima, galera. E valeu.